O que aconteceu com você, meu carro? Mel, como é que está a temperatura? 30...93 Será que está pegando fogo? Está pegando fogo do meu carro, meu Deus do céu Foi o tiro Ixi, alguém ferveu ali É o Leo, hein? Não é isso? Ele mesmo? O Leo da Hornet Não é possível Que bruxa é essa? Caraca, o Leo está ali desorientado, desolado, o Leo da Hornet Acabou de pedir 5 minutos Que desespero do Leo da Hornet Meu Deus do céu, meu carro está pegando fogo Senhoras e passageiros, todos a bordo do Paragranjado do lado, o Renato Garcia O Leo da Hornet Não vai voar Não vai voar Não vai voar Puta porra Meu Deus do céu, o bagulho está voando Meu Deus do céu Rapaziada, hoje sendo a bem-vinda a mais um vídeo Eu sou o Nara Hornet E junto a gente formamos a equipe mais legada do Paragranjado Eu sou o Nara Hornet Vamos voar, bebê Eu gosto de voar Que gelado que está aqui, hein, Cê Vê, Renato Eu gosto de voar com você, vai Eu gosto que você tenha avião É uma coisa surreal ainda pra mim, mano Não sei com você Rapaziada, vamos voar Hoje a gente está a caminho de Piracicaba em São Paulo Porque a gente vai pra um grande evento de drift Utilmente drift Vai correr eu na light O Gui na light Com o carro do Renato E o Renato na pro com o carro dele Mano, vai ser incrível E vambora, mano Tá testando a porta, Renato? Eu mostrei o vídeo pra vocês, ó Terecidinho Mano, mas o... A porta abriu Mas tá tudo certo, mas tá vivo Vambora Mano, eu gosto muito de voar, velho Eu tenho um pouquinho de medo, mas eu gosto Sabe aquele medo perigoso? Super Cruise Music Ó, tem reserva de transporte Ah, mentira que isso aqui é nosso Caramba Ah, esse aqui não é piloto Ô, louco Uma guinha Gostei Vamos colocar um fone então, pra gente conseguir Vamos lá Vamos colocar os fones aqui, rapaziada E partiu É mais ou menos uma hora de voo E já já não está lá Caramba Buaya Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós podemos ir atrás Acelera, acelera Tchau! Se chama rapaziada, chegamos já aqui na pista de drips Aonde eu vou competir, mano Seguinte, meu 350g tá até me esperando E vambora, papai E aí Gui, bora? Bora, pai Vamos correr hoje? Mas hoje o Gui vai correr Eu já vou começar a treinar O Renato já correu hoje Ganhou bem, né? Batei já É, bateu já no muro Né, Dery? Não é verdade? Né? Não é verdade? É Uhul Vambora Puxa, nem, pai É isso Vambora, vambora Ô, tchê, tchê, tchê Vem com o pai, mano Quer aprender a jogar aqui na Blaze? Você é maior de 18 anos e joga com responsabilidade? Vem com o pai, mano Vem comigo que eu te explico no caminho Clica no primeiro link na descrição do vídeo Já faz o seu cadastro usando o meu bônus Que é Leo 2022 Pra você ganhar, mano Bônus de boas-vindas Aí você me pergunta Como que funciona esse bônus? É o seguinte Você colocando o Leo 2022 Você vai ganhar 40 rodadas grátis E também até mil reais de bônus, rapaziada Esqueça tudo, bebê Depois que você fez seu cadastro Tudo bonitinho aqui no site da Blaze É só você clicar aqui, ó Em depositar E colocar o seu depósito pelo Pix, mano Já cai direto na sua conta E o depósito mínimo é de vintão Demorou, rapaziada? Feito isso Mano Você já vai ter dinheiro na sua banca Igual eu aqui, ó Tô com 4.378 na minha banca Pra me jogar e me divertir E você também vai ter o seu dinheiro Aqui na sua banca pra você jogar Eu vou jogar hoje o Crash 1, mano O Crash 1 é meu jogo favorito aqui na Blaze Eu gosto muito de jogar Porque eu sempre forro, irmão Ó, vou colocar aqui, ó 1.500 na quantia Então bora lá, rapaziadinha Tá vendo esse gráfico aqui, ó Subindo Quanto mais esse gráfico tiver subindo Mais você tá multiplicando o seu dinheiro Tá bom, rapaziada? Olha aqui meu dinheiro subindo Quanto mais sobe, mais multiplica Vou deixar até 2x É o dobro Tirei Mano, ganhei 3.240 reais, rapaziada Só por deixar o gráfico subir Mano, quanto mais o gráfico sobe Mais multiplica E você tem que retirar o dinheiro Antes do jogo crashar Quando você retira o seu dinheiro Antes do jogo crashar Automaticamente você já ganhou Se você esperar muito tempo For ganancioso E o jogo crashar Você perde sua grana Então joga com responsabilidade Porque, meu amigo Olha aqui meu dinheiro na minha banca, papai Mano, 6.118 na minha banca É só clicar aqui, ó Pra retirar Mano No bonequinho Sacar Colocar o mesmo Pix Que você usou Fazer o depósito E, mano Tá na sua conta, mano É rápido demais É pelo Pix E, mano Sem dor de cabeça nenhuma Se você não souber fazer, mano Alguma das coisas Tenha um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Aqui na Blaze Demorou? Só se você tiver alguma dúvida Então é isso Esse aqui é o melhor site Já vem agora jogar na Blaze Já clica no primeiro link Na descrição do vídeo E vamos embora, papai Rapaziada Esse aqui, ó Vamos lá no camarote De amanhã E domingo Desirei a montadora De rocha oficial Dessa equipe Vamos nessa, rapaziada Vamos lá nos carros Tem aqui Tá preparado, irmão? Vamos preparar Já tem, mano Jota lá Estangano veio pra caramba Tá Verdade Gente, de verdade Eu e o Gui Vai ser a primeira vez Que a gente vai andar juntos Você tá nervoso? Tá vindo minha mãe Meu pai Namorar Vamos lá de Londrina pra ver, véi Mano, eu Tô quase me mandando ele se ficar É, mano Dá um nervosismo Eu, mano Sempre que é lá em Londrina, rapaziada Me dá um nervoso fora do comum Porque eu sei que tem minha família mexendo Aqui, de verdade mesmo Eu tô suave Eu quero desfilar Eu vou dar o meu melhor, tá ligado? Nem que eu bato em outro carro Eu tô com tudo nada, mano Bora, né? Bora Vamos chegar lá no carro E partiu Pra melhor volta do campeonato Vocês já viram, meu parceiro Vambora Bom, meu carro já tá aqui pra fazer a vistoria Meu 350Z Mano, essa parte da vistoria, rapaziada Vou explicar bem rápido pra vocês Vai subir ali Os caras vão olhar o carro Vai pesar o carro E vai ver se o carro tá tudo num jeito Nos conformes de segurança, tá ligado? Por exemplo Ver se isso aqui tá funcionando Isso aqui é pra quando se o carro pegar fogo O carro não fica ligado Ou eu desmaiar lá dentro Os caras vão lá e desligam o carro por ali, entendeu? Não precisa chegar dentro do carro Bom, enfim Eles vão dar uma geral no carro Pra ver se tá todo mundo conformes Pela CBA O meu carro tá aí pra competir Então, mano Só vamos aguardar fazer a vistoria E partiu pra pista, papai Você é um cara meio indeciso, cara Por quê? Parece que você anda na light Então, olha, você anda na prova É porque eu só quero andar Não importa Olha, essa aqui é a tampa Quanto cinto? Quanto cinto? Cinto de bateria 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 Vou ver agora Rodas 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 Respira o motor e a tampa do capô Ok Bandejava Ok E alça de reboque Ok 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 Agora eu vou fazer a geral nesse PC Ô, mano Você realmente gosta de câmera Uma revistinha, né? É, geral, mano Tá bonito, tá aqui Mas você não tá com coisa ilícita aí, ó É a polícia aqui, mano É a polícia É o peito, né? É o peito, né? É o peito, né? É o peito, né? É o peito que tá bom Tem nada escondido aí, não? A luva não achei nada Não, não, a luva não pode Achei nada Mas é boa, Matilde É, não é tão bom Não dá pro gás, dá pra ir Essa é boa É muito importante É? É Vira o capacete agora Vira o capacete agora Aqui, ó Papaiado, eu tô testando aqui o carro agora Vambora, papai O carro tá estranhinho pra sair um pouquinho, hein? Trocou a embreagem agora Eu preciso dar uma esticadona Tá, rapaziada? Eu não vou fazer drift agora E aí, meu parceiro? Tudo bom? Boa tarde Boa tarde Obrigado Eu vou testar o carro, vamos ver se tá bom Será que eu era pra fazer isso mesmo? Não era pra ter feito drift, mas não aguentei O carro tá apagando Tá meio esquisito Tá dando uma falhadinha Vamos de novo pra ver Agora eu vou pro tudo ou nada, hein? Vou acelerar o bicho Não tô sentindo ele forte Não tô sentindo ele forte Meu carro tá boracolhão Eu não quero ir hoje É um viago, é um viago Ó Uh! Ixi! Não, não, tá errado isso aqui Tem alguma coisa errada aqui Não sei o que aconteceu Vamos voltar pro box Vamos tentar resolver, rapaziada Primeira tentativa Falhou Deu? Mano, vai ter que passar o mapa pra ver o que que tem Vai tá falhando ainda? Não, ele perdeu força, tipo, total Tipo... Aí eu pisava... Mas na hora de aquecer ou na hora da reta lá? Na reta foi top Até fiz um drift Mas na segunda eu falei Mano, agora vai Aí ele... Não Fechou, fechou Tava agravando A embreagem tá top Nossa, a altura tá deles Tá top Aí, rapaziada, ó Soltou A pressura Ah... Parafuseta aqui do bagulho Tá vendo? Eu acelerei, eu vi que o carro tava a 10 É... Mas tava no começo Eu acelerei top Depois top Mas é só isso, rapaziada Vamos colocar aqui Vamos voltar a treinar E vamos embora, rapaziada Vai dar boa, mano Tô sentindo que esse campeonato vai dar boa Mas vai andar bem Bora, rapaziada Vamos testar o carro Agora sim, meu parceiro Pode ir? Não, mano Ah... Eu acho que agora deu bom, hein? Melhorou seu bagulho, hein? Mano Sai, seu grupo Ron Metal Partido Cato J runt Cato Caio Cato Santa Aê rapaziada, meu carro tá 100% agora Agora só vamos acertar a pista Vambora, vambora Lancei muito antes Vou pegar mais velocidade Só sei que eu raspei o muro, irmão Vou acertar essa volta Um pouquinho pegar mesmo, papai É isso Vou acertar essa volta Aê rapaziada, meu carro tá 100% agora Aê rapaziada, meu carro tá 100% agora Aê rapaziada, meu carro tá 100% agora Aê mulher que peguei o jeito da pista, irmão Vem comigo, papai É desse jeito que eu tô querendo Aê rapaziada, essa volta foi perfeita Mano, foi tipo... Foi nota 10 o bagulho, irmão Foi incrível Você tá vendo eu? Você tá me vendo? Não, você tá me vendo? Tô Tô vai arrasando, irmão É, tá perto do muro lá, viado Vai mais longe do muro Vou mais uma, vou mais uma Chama, por favor Papai, papai Duas voltas consecutivas perfeitas Ah, não Esqueça tudo É assim que eu quero fazer Perfeita, perfeita Chama, papai Esqueça tudo, bebê Bom dia, rapaziada Acordamos bem cedinho hoje Sete horas da manhã Porque já já vai começar o grande campeonato, mano Bora, equipe Bora Bora Gente, tô muito ansioso Mas vai dar tudo certo, meu parceiro Ontem tava fazendo umas voltas muito top, tá ligado? E hoje, mano Eu quero um troféuzinho Juro Vai, mano Quero classificar bem Quero correr bem Tá ligado? Pra mim conseguir É, levar o troféu pra casa Pegar um pódio Mara que eu consiga, mano De verdade mesmo É isso que eu tô buscando No campeonato de hoje Então vambora Senão eu vou me atrasar Pegamos, rapaziada Chama, papai 250V aqui, tá tudo certo já Trocamos as rodas da frente Com a DC-7 Atrás também Colocamos o pneu novo E aí? E aí, pai Vamos lá Vamos lá Vamos lá 2,2,5 Fechou 3,2,5 A gente tá na estrada Já não, cara Eu já já vou entrar na fute de sal, rapaziada Tá virando a ligar, até 10 minutos Tudo top Mano, tô ansioso, pai Olha aí, que coisa linda Colocou um paralamba 5 pés indo, rapaziada Tá tudo pronto, pai Só colocar o capacete E correr Vambora Mano, seja que Deus quiser Eu quero levar o troféu pra casa, papai Bom dia, bom dia Vamos esquentar os pneus, rapaziada Vamos esquentar os pneus Chama, papai Pode ir Wow É isso, papai É disso que eu tô falando Chama Mano, primeira volta Foi muito bem, muito boa Isso aqui é só o treino, tá, rapaziada? A gente tem mais uma volta antes que eu começar o campeonato Vambora Bora pra última volta, rapaziada Boa, boa, boa Tá com o pau no carro, parceiro É disso que eu tô falando e é por isso que tem os treinos O meu volante O meu volante Na hora que eu lancei Ele travou Ou eu rodava Ou eu Destravava o bagulho, tá ligado? Destravei o volante E consegui fazer a volta ainda Foi top demais Mano, você tá doido, mano? Eu tô preparado pra essa pista E vamos com tudo, pai Agora vai ser as voltas de Qualify Vamos lá pro box E é isso, papai Quero ver como que foi minha volta lá de cima Rapaziadinha, já fiz minhas voltas de Arm Up Agora é a volta de Qualify, irmão Mano, agora tem que fazer a volta perfeita Pra gente se classificar bem E a gente se classificando bem, mano A gente já tá no topo do campeonato, né? Mano, eu vou fazer a volta perfeita Vocês estão comigo ou não estão comigo? Bora! 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 Uhul! Jopando na casa Bora! Bora, rapaziada! Primeira volta de Qualify, então Vambora! Bom Nossa, que formateiro Perfeito Vem milhões Vem milhões Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora a segunda volta. Eu quero fazer a volta perfeita. Aquela lançada magnífica. Pra gente conseguir bastante pontos. Eu quero saber quantos pontos eu fiz. Vambora, vambora. Deixa eu falar com o Gui. E aí, Gui? Andou bem? Zerou? Entendi. Viado, você tem mais uma, viado. Relaxa. Só vai. Só vai. Vambora, vambora. Valeu, cara. Dá uma volta pro ônibus. Valeu. Vai, deixa eu falar mais. Ah, velho. Não é que eu acredito. Tem alguma coisa no meu plano que não tá indo. O pedal tá travado lá embaixo ou tá funcionando normal? Não, tá funcionando normal, só que tá sem ação nenhuma. Ó, não vem, ó. Nem primeira, nem segunda. Nem terceira. Quarta. Parece que eu nem tô apertando a embreagem. Bom, o seu era vai run, né? Então, vamos por aí a gente volta. Rapaziada, deu algum pé ótimo no meu câmbio. Tá meio estranho, não tá engatando. Bora, que eu tô aqui com o Leo da Hornet que fez. Primeira volta do Qualify muito boa, manteve o Top 1 por algum tempo. Vem com tudo pra essa segunda volta, Leo? Com certeza. Graças a Deus eu vou vir com tudo aí, vou acelerar. E, mano, vou pegar todas as zonas externas e pode esperar. Vou pegar muro, irmão. Aí vem ele, ó. Leo da Hornet. Graças a Deus, Leo da Hornet. E agora? Vamos lá. E o seu muro! Já buscou o muro. Dropa um pouquinho. Ele falou, vou buscar todas as zonas. Já passou na primeira, meu Deus do céu. Sai daí, muro. Ele buzinou pra você sair. Você não saiu de enxerido. Leo, 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 Leo da Hornet de motorzão cheio, Flávio. Chama, Lula! Chama, chama, chama! Uhul! Vamos lá! Dá um gato, filho! Chama, chama, chama! Vai, vai! Chama! E aí, o que você tem pra dizer agora? Já tá diferente, já tá diferente. Tá, está bravo. Olha a felicidade, Altão, eu do chão andando. E aí, o Zão mandou, mandou. Vem, Leo. Parabéns, hein, caraca! Você é doido. Chama, ó! Meu Deus do céu, ele acabou saindo, né, o pneu pra fora. Mesmo assim, ele foi com tudo, ele foi com o melhor. Como ele disse que ia vir, ele veio. Nossa, muito bom, né? Mandou o checkpoint certinho. Agora, o vento, boa! O vento, boa! Chama! 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 Chama, papai! Ah, pai do céu! Foi, irmão, assim, é que vocês não viam lá dentro, meu irmão. A primeira volta, a primeira volta que eu assinquei, que fez 68 pontos. E a segunda volta, eu fui com tudo nada. Falei, mano, eu vou tentar fazer a melhor nota possível. Espera aí. Exinho do céu. Eu outro, Léo. Tô vendo outro, Léo. Sou o seu piloto agora, bebê? Agora você é meu piloto, mano. Mano, eu tô indo com o ambiente agora, né? Tipo, sabendo o que eu tô fazendo. Tipo, errei, errei, mas eu queria ter feito certo. E eu vou falar, é que na sua Qualify, beleza, hoje a pista tá muito esfregadinha. Eu andei, eu vi, tá diferente de ontem. É, tá diferente, tá esfregando. Por quê? Você tem que entender um bagulho também, de verdade. Tá cedo ainda. É. A pista pegou a serena a noite inteira. Ela tá meio úmida. Não, tá fria. De noite é outra fita. Mas ontem, a sua linha, ela... Eu assisti todos, cara. A sua era a melhor linha de todas. Melhor que a da Pro. Caramba. Você vinha, você fazia a minha inteira e tal, tal. Mas eu tô feliz com o Gui também, né, mano? Nossa, o Gui classificou, mano. Não treinou e classificou, cara. E classificou, mano. Eu tô feliz pelo Gui. Rapaziada. Eu fico feliz, porque você travou em Londrina. Travei. Travou e aqui você descravou, mano. Mano, em Londrina eu tenho um problema muito sério que eu... Eu não consigo andar naquela pista, mano. Eu tenho um problema, acho que eu fico muito ansioso por causa da família. Não sei. É um bagulho louco. Aí aqui eu, mano, eu tô pela diversão, tá ligado? Eu tô com meus amigos aqui, eu tô mais à vontade. Aí eu ando melhor, mano. Eu não sei o que acontece. Eu ando bem, só que quando chega o campeonato, toda vez eu travo. Travo, travo, travo. Não, nada de batalha não. Mano, eu quero... Traga a porta toda. E tomara que eu pegue o Gui. Mano, porque o Gui fez 40 pontos, né? Mano, o Gui fez 40, rapaziada. Eu fiz 40, rapaziada. Então a promovidade de eu pegar o Gui é muito alta. É verdade. Muito alta. Eu tô achando esse campeonato incrível, juro. Eu acho que vai ser o melhor campeonato da minha vida. É o... Tipo, tá sendo agora, tá ligado? É hoje. Vamos andar. E o bagulho vai ser louco, papai. Esqueçar tudo. Cadê o Gui? Eu queria que o Gui tivesse que ir pra mim. O Gui tava nervoso, mano. Eu senti o Gui ali, igual eu em Londrina. Aí ele zerou a primeira volta e o Gui... Relaxa, viado. Ó, é só andar. Sabe o que ele zerou? Por quê? Só corra de 2, 4, 5. Aí com o 2, 2, 5, passou reto. Rodou. Ele falou assim... Eu puxei o freio de mão e o carro começou a escorregar e escorregar. Eu falei, Gui, puxa e segura. Lembra do freio de pé? Ele já não tô usando. Eu falei, mano, segura o carro no freio de pé. Eu só dou um toquinho, mano. Você vê que ele vai frear. Aí, mano, não sei como ele fez a volta que eu tava no carro. Mas foi bem. Foi bom. Foi bom. Ih, moleque. O Gui fez 78 pontos. 40, eu vi, eu tava na live. Mas eu queria que ele tivesse feito. Não, é verdade. Se ele se soltasse, ele fazia. Você consegue com ele, viado. Eu também acho. Viado. Mano, se eu pegar o Gui, eu vou dar um colo nele. Eu vou ensinar ele que ele é meu fiote. Lembra toda vez que a gente humilhou no simulador? É, viado. É, é nóis, é. É nóis. Mano, o Gui é rato simulador. Irmão, eu vou mostrar que o Gui é meu fiote. Tomara que eu pego ele. Vou ensinar, vou colocar aí no lugar dele. Lá no simulador dele. Carro de drift é pra ônibus. Rapaziada, eu emprestei meu carro pro João Barinhão. Olha o Leal Arroyd vindo ali. Boa, Barinhão. É isso, Barinhão. Boa, papai. Aê, Leal Arroyd. Ah, molequeada. Esqueça tudo, papai. Olha o Leal Arroyd vindo. Vem, vem vindo. Vem fazendo categoria. Bateu meu carro, filha da puta. Eu não sei. Vai simulador. Mano do céu, João Barinhão. Seu carro tá bom, hein, Felipe? Tá bom pra caralho. Esqueça tudo. Foi muito bom, vamos ver, vamos ver. Pegou meu carro no muro, Zezé. Chama, papai. Ó, meu carro é muito bom, velho. Fez drift sozinho. Olha. Meu amigo. Chama. Maravíssimo. Fui eu que fiz. Eu. Eu que fiz, tá? Vai em cima agora, ó. Mano, olha lá no muro. Bateu meu carro no muro, Barinhão. Ô, Barinhão, seguinte, parceiro. Seu carro quebrou, eu emprestei o meu pra pró. Na próxima etapa da light, eu vou correr de Mustang. Eu vou pedir o carro do Barinhão emprestado. Eu vou pegar uma machada de pé de pé no motor assim, e falar, meu carro quebrou. E eu vou correr a light de Mustang, irmão. Né? Ele pegou meu carro, vou pegar o dele pra próxima. Ele nunca andou no seu carro, fez uma volta, mano, 99. Mano, fez a volta das voltas. Olha o Gustavo. Mano. Mano, olha ele batendo lá. Deixa eu. Filha da... Mano, você batou bem. Batou ótimo. Tá legal, né? Eu tava dirigindo. Olha lá, 85. 85. Ô, louco, o Nelson tirou 85? 85. 85, pai. Boa, João, Barinhão. É nóis, tá? Trama. Vamos, sei lá, eu quero ver o que ele achou do meu carro. Vamos lá, vamos lá. Vambora, meu parceiro. Vambora, eu vou descer lá do João Barinhão. Não vai bater, Jimmy. Vai. Sai da frente, meu parceiro. Vambora, vambora. Ô, pai. Esqueça tudo, meu Deus. Chama. Daqui a pouco eu vou trepar, eu te afoado. Mano, vamos descer agora. Vamos ver meu carro. Desculpa, eu tô ralando. Desgraçado, batendo o carro no muro. Ele me ouve. Vamos fazer por um bom tempo. Vamos fazer por um bom tempo. Ô, capitão. Sai da frente. Chama, papai. Ai, meu Deus. Ai, ele. Chegamos, chegamos, chegamos. João Barinhão, seu safado. Cadê ele? Cadê ele? Barinhão. Eu vi que você bateu no meu carro. Eu vi que você bateu lá no muro. João. Eu buzinei, o muro não saiu, mano. Eu buzinei. Show, papai. Esqueça tudo. Que voltão, hein, mano. Juro. Fala, carro na mão. Gostoso de andar, viu? Gostoso? Nossa, demais. Rapaz, dominou. Da hora. Foi a primeira volta. Nem aqueceu. Pude aquecer. Peguei pro direto. Foi direto a um. Mano, perfeito, mano. Perfeito, juro. Olha o seu carro que eu fiz. Deixa eu ver, mano. Eu quero ver o estago, mano. O que que foi? Não, viado, você rodou, viado. Você rodou. Renatão. Aí, ô Renatão. Será que o muro vai ficar dourado? Será que o muro vai ficar dourado? Ele vai pra buscar, pra buscar. Não passa no muro, mas linda passagem na segunda zona externa. Renatão. Tava indo bem, Renatão, hein? É a história do leiteiro de Minas. Tirou 300 litros de leite e a vaca chutou o balde. Que coisa, Flávio. Colocou um... Passou um pouco de ângulo ali na... Depois da segunda outside zone ali, né? Mas vinha muito bem. Vinha bem, vinha bem. Vinha muito bem. O Renatão, então, zerando a sua volta. Se perdeu aí, ó. Se perdeu aí, já perdeu completamente. Zerando a sua volta, Renato. Porque você vai ter que ficar pra repescagem. Eu tenho que voltar pra light. Eu não deixo eu voltar pra light? Não, Beto, você rodou. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Você não fizer os 80 pontos. Você vai pagar a flexão, né? Apostou? Deixa eu ver o meu carro aqui. Meu amizinho, amizinho, amizinho. Só aquela... Fiscadinha, só. Olha isso aqui, rapaziada. Não, isso aqui não pode nem bater, mano. Isso aqui é chique. Assina pra mim, por favor. Olha isso aqui. Assina pra mim. Marvoso, vai. Os dois melhores da equipe, né? Ele na light ou na pro. Chama. Chama. Olha, eu quero falar uma coisa pra você. Oi, Renato. Olha isso aqui. Renato e Renato, vamos ver que você dá a prova isso aqui, ó. Ô, Barinho, ó. Você tá ligado que na próxima etapa da light o motociclista vai trazer e, infelizmente, vai quebrar. E eu só vou ter, né, o Mustangão. O motociclista vai quebrar o da... Vai desistir, o dia. Tá bom. Eu vou poder. É justo? É justo, é justo. Eu vou correr a próxima etapa da light com o Mustang do João Barinhão. A Renata, eu não prego agora. A Renata já se enche. Tá palpitando já. Eu não posso? Eu não posso? Posso? Pode, pode. É justo? É justo? É justo? É justo? É justo. É justo. É justo. Eu acho justo. Eu duvido que eu vou conseguir andar. Você vai completar o meu ponto que você vai dormir. Sério? É difícil? Eu vou querer dar uma hora. Tinha. Você vai andar. Seu carro é na mão. Seu carro é na mão. Meu carro, mano, meu carro é muito despertadinho, né? Seu carro é muito legal de andar. É tipo, redondinho. Mas eu não vou perder a oportunidade de andar no seu carro. Não, você vai andar. Você vai andar. Eu vou andar no carro de um barilhão, meu irmão. É, meu senhor, meu irmão. Você tá preparado pra trocar todos esses negócios aí? Deixa eu ver o meu próximo carro, pra próxima etapa. Aí, gente. V8, no sangão do João Barion. A próxima etapa. E eu vou dar uma volta com ele, mano. Eu vou... Eu vou competir com ele, velho. Tá, mano. Lógico que passa, né, mano? Vamos ver se... Eu vou conseguir dominar o carro, porque esse carro é muito forte. Olha esse carro por dentro, rapaziada. Mano do céu. Ó. É chique, hein? Esse pedalzinho, nunca vi nem... Esse é customizado total, interior, né? É inteiro. O meu parece um pouquinho até original, né? É, o seu é original, né? Ainda tem vidro, ainda tem tudo dentro. É. Vidro de porta, tem tudo. Tem tudo. Meu, eu amo tudo que tava. Mano. Olha, ficou coisa linda, hein? Você tá doido? A gente dá pra fazer isso no seu, hein? Deixar um interiorzão estiloso, né? Com a sua cara. É, estiloso, tipo, de corrida, né? É, e com as suas cores. É, já tem o Santo Antônio, roxo. É, rosa. Mas dá pra... Melhorar. Mas... Mano, é isso. Vou voltar lá pra cima. Vamos ver se o Renato vai fazer uma volta decente agora que ele... F***ou. Vai lá, Renato. Ele quer ir sem combustível. Bora lá, Renato. Vamos, bebê. Segunda volta agora de qualifier do Renato. Então é isso, rapaziada. Meu carro já tá aqui. Mano, o Barinhão mandou muito, muito, muito bem. O carro tá muito na mão. Como vocês viram, mano, meu carro tá perfeito agora, tá ligado? E tudo graças a esse cara aqui, ó. Ele fica com o computadorzinho em cima do carro, só ajustando. Tá certo. Colocando o mapa. Uhul! Deixa eu falar com você. E aí, deixa eu falar com você. E aí, deixa eu falar com você. E aí, vai me vantar. Rapaziada, a gente fez uma moral ali com o povo que tá assistindo. Ah, foi muito massa. Gostei de parar a pista pra andar assim, dar um tchau pra galera. Rapaziada, cheguei aqui no camarote. A gente viu você ali na TV, você tá dando rolê, né? Você ali? Passou. Uma motinha? Você lá. É, vamos, legal. Mano, muito massa. Agora o Renato vai andar agora. E vamos ver se o bicho vai conseguir classificar. Mas tem que classificar. Ele não pode rodar. Tem que fazer a volta, tá ligado? Então, bora lá. Vamos ver se o Renato classificar. E depois que ele classificar, é eu que vou correr, tá ligado? Eu vou fazer minha primeira batalha. Ainda não sei com quem, mas já já vai ter minha primeira batalha. Tá tudo dando certo, mano. Tô gostando. Juro, do evento inteiro. Tô tomando o rolê, os fãs, a volta que eu dei. Pensei o carro pro João Barinhão, ele não quebrou, ele deu uma volta perfeita. Tá tudo, ó, encaixando, tá ligado? Top. Bora, Renato! Desglamado, filha da mãe. Vê se não roda agora. Rodou, rodou, rodou. Boa, 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 boa. Chama! Chama, papai. Tem pra tudo, bebê. Renato Garcia tá vindo agora. Passou a volta. Ele zerou. Passou o Renato. Não zera, não, Renato. Pelo amor de Deus. Passou o Renato, passa o Renato. É a volta pra pontuar. Renato Garcia vem. Pra volta de pontuação. Passando o Renato. Mas até pra volta de pontuação. Ele tem que matar a gente do coração. Ele deixa a gente com o coração na mão. Será, meu Deus, será que vai errar? Coloca ângulo bastante. É isso aí, o piloto é agressivo, não tem jeito. Boa volta do Marcelo no final das contas. Que coisa, Renatão, pra matar a gente do coração. O Renato, desculpa. Pra matar do coração, tem gente que do outro lado aqui deve ter caído do sofá, da cadeira, subiu na mesa. Acho que ele zerou a volta. Ele já saiu com os três pneus pra fora da pista. Rapaziada, a gente tava vendo ali, ó. E passou os três pneus pra fora. Rapaz, o Renato zerou. Primeiro e a segunda. Tia! É um lixo, é um lixo. Ah, viado, o Renato fez isso, Zé. Eu queria entender como ele conseguiu fazer isso. Porque no Drin ele foi muito bem. Olha, a minha reação é igual a sua, Léo. Que bom, foi o dia até embora. O dia de vez foi. Você sabe que agora o meu altar é sua mão, né, Rito Gui? É, eu vou correr, eu vou dar o meu máximo. Não, o seu melhor, porque se você é pra caçar... Ah, acompanha agora que o Renato não correu. É, ele sabe que estreia o pneu, meu. O Renato não podia ter feito isso com nós. Rapaziada, vamos esperar o Renato voltar aqui agora. Mano, ninguém tá acreditando, né? Ninguém tá acreditando. Que ideia? Eu tô em choque, porque eu vi lá de longe. Tipo... Cara, mas o Renato, ele fez a mesma coisa que eu fiz na minha volta de classificação. Escorregou o terceiro, o pneu pra fora. Eu acho que o problema é a pista, mano. Ó, a senhora vai arrumar a pista ali agora, ó. Mas já que é a primeira vez que eu vejo o Renato fazer isso. Ele nunca perdeu na... Nisco. Na... Na Qualify, né? Porque é só ele, entendeu? Olha lá o chaveamento, lá, ó. Vamos ver. Ah, esse aqui é da prova. O Renato não tá aqui. Vamos ver o Barião que ele pegou. Sim, ó. O Barião passou direto. Ele tá na próxima. Ele tá na quarta já, o Barião. É, papai. Vamos esperar o Renato voltar. E daqui a pouco eu vou correr. E... Renatão, Renatão, você vai pagar 20 flexões. Porque você não fez 80 pontos. Você fez 0 nas duas. Vai pagar flexão, irmão. Olá. Olá, meu. Tudo bom? Tudo bem. Eu não falei que não é possível. Olha, você deu a... A volta, hein. Vai aqui, ó. Cuidado que ela... Eu pego, tá... Cadê você? Cadê você? Cadê você? A mãe, a mãe foi do que a filha. Meu Deus! E aí? E aí, meu? Tudo bom? Não! Onde é, papai? Dá um... Dá um... Você foi muito bom! Ó, você viu que eu fui bom? Você foi muito bom. Aí sim, hein. Eu não falei, Léo. Não! E aí? Eles podem tirar uma solta aqui de vocês. Léo, uma pergunta. Você vai estar na mesa de autógrafo? Eu vou. Pega aí, vai jogar. Valeu. Gente, eu vou acender vocês rapidão. Daqui a pouco, segura essa batidão. É, rapidinho. Vai lá, então. Vai na mesa de autógrafo e ela tá certinho, tá? Tá. Olha aqui. Muito obrigada. Vocês descobriram uma falha no sistema. Viu, Léo? Eu gosto de você também. Eu sou seu fã. Ele não ia vir no Drift hoje. Só veio pra você. Aí, ó. Eu sou seu fã, Léo. Eu sou seu fã, meu parceiro. Eu sou. Você vai lá no... Na mesma autógrafo? Eu fui obrigada a pagar. É obrigadão, hein? É, papai. Quem quer, faz acontecer. Porque, mano, chegar até aqui é impossível. Quem quer, consegue, irmão. E eu tenho respeito por isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se eu fosse falando Gustavo Lima, e eu tivesse aqui, ele tivesse aqui, ele não ia entender. Ele... 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 Ele ia ser andado, rapaz. Eu capricho. Periquito. Que que aconteceu? Você já paga. Não fez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, treinado... ...Rispeito! Aê! Eu tinha feito uma aposta com o Renato, rapaziada, que tipo, se ele não fizesse mais de 80 pontos, eu ia pagar um host pra ele. Se ele fizesse mais, menos, ele ia ter que fazer flexão. Você conseguiu não fazer nada, Zé. Zero, zero. Eu achei que eu ia ter uma... Uma boa recepção? Uma boa recepção. Uma abraçada. Ah, mano, é um abraço. Ah, mas a zoeira é que permanece, né? Viada, você perdeu, mano. Eu não acredito. Eu nunca vi isso. Cara, eu vou dar uma melhor. Não tem palavras. Eu poderia vir aqui falar. Travou a gestão, não travou. Eu poderia até falar que tava com pneu fino. Tava com o maior pneu de todos. Tipo, não tem o que falar. Foi... Mas eu tava nervoso. Cheguei na bola, os caras viram. Cheguei assim, ó. Tava muito nervoso. Tá nervoso? Mano, cês vai ver. Cês tava nervoso, cês tava tremendo. Eu sei. Mano, esse bagulho do nervosismo, mano, no campeonato é muito difícil. Eu tava embaranando o aquecimento. De verdade mesmo. Eu já passei por isso. Eu passo por isso. Eu sempre passei, na verdade. Acho que nunca fui uma volta boa. Agora cê tava sentindo como eu sinto, né? Ah, mano, faz parte. Falei que o João, o João falou, ó. Até eu, várias vezes, não passei. Mano, de boa. O Barion nunca passou? Já tem. Aconteceu o vídeo dele não passar também. Ah, não. Eu acho que a gente... Ó, eu vou representar essa equipe. Ó, peraí de verdade. Quer que cês representa eu. Principalmente você. Cê pegou um cara bom. Cê não precisa mostrar nada pra ninguém. A obrigação do cara é ganhar de você. É a obrigação dele. Se você der trabalho pra ele, irmão... Vai ser deles. Vai ser deles. Isso aí. Não vai pra ganhar. Ó, não vai pra ganhar. Vai pra dar trabalho. Já falou que não vai andar amanhã mesmo? Não. Chapuleta. 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 Não estraga o carro do cara, né? Mas só dá um... Chega junto. Chega firme. Tá bom. É, não vem no grit. Vem reto e bate. E roda todo mundo, tá? É, rapaziada. Agora a gente vai parar pra almoçar. E já já vai ser o meu campeonato, tá ligado? Vai ser a light agora. Vou ver com quem eu peguei, que ainda não sei. Mas já já vai chegar a hora. Ai, Renatinho. Que bom que ele pagou a aposta. Olha, eu montei um roche de sempre aqui. É mesmo? É mesmo. Não mereceu. Não merecia, não. Mas eu fiquei com dó. Consolação esse roche aí. Bom, rapaziada. Já chegou a mesa de autógrafos antes das batalhas. E eu ainda não descobri com quem eu vou batalhar. Com quem eu vou batalhar, João Moreão? Mano, eu não sei. De nada. Posso? Tente uma ideia boa pra te dar. Vamos caçar ele aqui, ó. Ele deve estar aqui na fotinha aí. Como é que é o nome dele, hein? Qual que é o nome dele, hein? Qual que é o nome dele, João Moreão? Qual que é o nome dele? Sérgio Longati. Deixa eu ver aqui. Valeu. Valeu, mano. Beleza? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Sérgio Longati. É esse cara aqui, ó. É esse cara que a gente vai ter que massacrar, rapaziada. Esse cara não vai degulhar. Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ficando escuro, cara, aqui. Ele quisco, cara. É o Sérgio. O que é o Sérgio? Quero saber o que é, João. Quero saber o que é. Parece que ele tá aberto de água. Não, tá aí? Ah, meu filho! E aí, meu filho! Acho que ele é helabreto. Não, três coisas que você assinou aqui, tá? Tão uma coisa, pô? Três coisas pra você assinar. Um, uma camiseta e uma camiseta. Um, dois, três. Tchau, tchau 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 Pra segura! Pra gente quebra! Pra segura! Vamos lá, vai! Pra segura! Pra segura! Pra segura! EIRIO! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? sozinho, eu podia dar essa volta porque eu fiz uma qualificação boa na light, então era pra mim batalhar com uma pessoa, só que eu não batalhei com uma pessoa porque essa pessoa não fez uma volta boa também, não tinha com quem eu batalhar então eu tinha que colocar meu carro na pista e fazer uma volta só pra falar que eu tô andando, que meu carro tá funcionando e quase que eu não consigo completar a volta sem fazer drift meu carro não engatava marcha, vocês viram ele travou ali então os caras dão correndo aqui que é o máximo, porque a próxima batalha já vai vir o Gui tá batalhando agora todo mundo tá batalhando agora, a primeira batalha e eu tô daqui a pouco, daqui a pouco vai ser eu os caras já tá aí de baixo, já tá mexendo no carro mano, tomara que dê certo perrengue, ô João quebrou meu carro, João? não, vamos resolver, vamos consertar o ajuste técnico o ajuste técnico aqui vambora, vai dar bom rapaziada, vai dar bom eu quis dar essa volta pra ver se o carro tava bom mesmo pra sentir o carro ainda bem que eu dei essa volta, juro porque senão se eu pego o carro desabilizado ia dar ruim, né? mas imagina se fosse uma batalha de verdade ia dar ruim rapaziada, é o seguinte eu tava aqui arrumando o meu carro e mano, teve um acidente muito louco com o Gui o Gui bateu o carro pediu 5 minutos e o cara conseguiu arrumar o carro do Gui em 5 minutos, mano olha a batida dele que fez Eduardo Torres pra volta de líder tá vindo o Eduardo tá vindo o Dudu Torres pra fazer a sua lançada pô, a lançada ele vai acabar perdendo a primeira outside zone eu ia dizer roda na porta e foi tudo na porta ali do do Eduardo Torres ixi, olha a roda dianteira do Eduardo no final ainda teve mais um toque vai lá aqui, vai lá aqui boa papai, é isso aí fez aí uns caras mesmo, viu? aí sim eu dou valor mano, fez ver a batida do Gui aí? mano, me deu bem na porta do Dudu e meu carro, barião? vou ver, ó que tá da hora deu boa? deu no mesmo, vou testar agora entrou de boa entrou? entrou também de boa uhuuu vamos dar uma volta do box agora bora vai lá, vai lá, vai lá rapaziada, meu carro arrumou também vou dar uma voltinha aqui, ó ae, tá trocando de marcha bonitinho vocês são os caras, pai eu tô falando de você vocês são diferentes dos iguais, irmão é, o que aconteceu? os caras, eles ficam quebrando o carro dos outros pra ficar poder arrumar, pra ficar legal o vídeo, tá ligado? aí você fica tenso você tá doido, mano? nunca vi um carro quebrado sempre vendo uma etapa tipo, mano é umas coisinhas, umas coisinhas, umas coisinhas e vai ajeitando e vai, vai dançar aí deu boa, rapaz? deu boa? deu uma voltinha do box pra você ver beleza ô, Léo, a manhã que eu peguei sempre dá um torque põe segunda e primeira ah, eu só coloco segunda e depois a primeira eu puxo, é eu puxo primeiro e depois coloco porque daí não dá pra colocar primeiro direto não, a segunda é meio que pre-engrenagem a primeira você põe ela assim isso Léo, dá uma estreada vamos, vamos só pra ver esse caminho no giro tá no corte sabe, ele lembra do corte que foi acionado? aham o botão do corte, ele pode ficar acionado você aperta, aciona, solta, desaperta esse botão, ele é pra ligar farol tipo, você liga, ele fica acionado aham por isso que aquele de ontem ficou com o corte acionado entendi aquele botão, quando você acionar os three steps você tem que apertar de novo pra não desacionar, entendeu? então, o botão foi errado não, não, não não, não, só pra sentir o primeiro tá ah, agora tá normal ah não, agora foi, ó primeira ae, segunda primeira de novo ah, moleque vou colocar uma terceirinha aqui, ó terceira é, quase morreu segunda é, morreu primeira beleza primeira foi segunda foi primeira foi tá pronto papai vambora vamos competir agora é contra uma pessoa, hein agora vai ser contra alguém acho que vai ser um Sérgio não sei quem que é mas vambora bom rapaziada agora é hora do show que é isso ? ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que está pegando fogo? Está pegando fogo meu carro, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu carro está pegando fogo Meu Deus do céu, meu carro está pegando fogo Ai meu Deus do céu Ai 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 Meu Deus do céu Eu não consigo andar nunca nessa... Está vendo? Está pegando fogo meu carro Se eu jogo muito pó Depois você não consegue limpar essa boca Está louco? Eu acho que vou pedir Vou pedir cinco minutos, melhor Cinco minutinhos Ixi, alguém ferveu ali É o Leo Não é isso? Ele mesmo? O Leo da Hornet Não é possível que veio exatamente colongado para fazer a sua batalha Que bruxa é essa? Caraca Caraca, o Leo está ali desorientado Desolado O Leo da Hornet Acabou de pedir cinco minutos Que desespero do Leo da Hornet Pegou fogo meu carro agora irmão O Leo da Hornet O Leo da Hornet O Leo da Hornet A gente vai chamar o pessoal para o resgate Vai puxar seu carro até o box Chegando lá do box É a sua equipe Vai separar toda a ferradinha A chaves Enquanto você te falar que é ok Eu vou ligar o relógio A gente tem que estar vendo Desses cinco minutos Você consegue voltar onde dá Tá bom? Fechou Por que não? Não, vamos pedir os cinco minutos Vamos tentar limpar Meu carro pegou fogo galera Mano do céu Meu carro pegou fogo Que isso? Eu não consigo andar Pegou fogo Pegou fogo Olho no escape Esquentou muito Muita fumaça Começou a... Pediu cinco minutos? Pedi cinco minutos Vai coisa lá Entra lá Entra lá Entra lá Vai guiando Tem que ser eu? Vamos lá então Vamos lá Fique esperto aí meu filho Vai pegar fogo meu carro Eu perdi meu carro Eu matei a geral aqui Apertei esse botão rapaziada Nunca tinha pensado em apertar esse botão na minha vida Ai meu Deus do céu Meu carro pegou fogo Que cacete velho Não é possível mano Não é pra me andar essa etapa Ô Gui Meu carro pegou fogo Gui Esse bolante quando tá desligado é muito duro O que aconteceu Léo? Pegou fogo Eu não tô acreditando mano Isso aqui pra mim tá sendo um divertimento mano Juro eu saio do boxe vou pra pista e quebra Eu volto pro boxe arruma Eu vou pra pista e quebra Eu vou pro boxe arruma quebra Quebra arruma quebra Eu não aguento mais isso Eu vou pro boxe Eu vou pro boxe Eu vou pro boxe Eu vou pro boxe É rapaziada Tô vendo que essa etapa Não vai ser pra mim não mano Ai mano Tomara que os caras conseguem arrumar Agora é em 5 minutos Obrigado Se eles conseguem arrumar Eu vou correr Se não Essa etapa já era pra mim Vai Tomara que dê certo Os caras estão tentando ver o que que é Antes de começar arrumar Eles podem ver Mas sem tocar no carro Todos os caras estão tentando ver Mas sem tocar no carro Não pode pegar na ferramenta Não pode pegar na ferramenta Não pode arrumar nada Quando dá Colocar 5 minutos no plano Tá Começa a mexer em tudo Desmontar Pega a ferramenta certa A chave certa Desmonta o bagulho certo E vamos ver se vai dar certo Pra montar tudo Bom vamos assinar aqui Esse aqui é os 5 minutos Tem 5 minutos pra arrumar o carro Deixou Ei 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 Deixa eu ver Tem 5 minutos pra arrumar o carro agora rapaziada Vamos ver Vamos matar aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê o ponto da ferramenta? Os caras estão vendo Está tudo certinho Parece que está Vamos dar mais um tom Vamos voltar pra ver se não vai Vamos dar mais um tom 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 Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar Passa um minuto Passa um minuto Ele não está não O motor não é? Já virou o motor Não, pode ser Não tem um tom Não tem um tom Não tem um motor Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Essa barba aqui A turbina ali Vem no corredor de onde está Os caras estão vendo o mapa Está vendo? Pode funcionar aí? Vamos tentar funcionar Vamos tentar funcionar Vamos tentar funcionar Bom rapaziada, infelizmente não vou conseguir voltar A gente conseguiu o diagnóstico já do carro Foi a turbina que ela parou de funcionar Não tá funcionando mais Gui, e aí, como que foi lá? Mano, como que foi? A primeira, bati A segunda, one more time A primeira, não sei bem, de perseguidor, foi da hora Mas no finalzinho, rodei Rodou? Pena num miolinho Caralho, mano, parabéns Parabéns, parabéns Pegou fogo, irmão Mano, jogaram o chinitor no meu carro Pegou fogo e aí estourou a turbina Aí tá saindo um monte de fumaça de escapamento, tá ligado? Isso aí, que nem é igual quando estourar É, irmão Foi massa, ó Você não viu? A gaiola do meu carro foi testada E aprovada pelo carro do Renato A gente tá me ligando Ó, o Renato tá me ligando Alô Meu carro pegou fogo, irmão Pegou fogo Pegou fogo na turbina Esquentou a turbina Aí estourou a turbina Aí começou a sair um monte de fumada do meu carro E pegou fogo na parte da frente ali Mas apagou rápido Não queimou escote nada Mas não vou conseguir correr Eu pedi os cinco minutos Mas aí eles viram o que era Que era a turbina Mas não tinha outra turbina pra trocar em cinco minutos Que bosta, galera Aí eu não vou Mas tá top Deu pra brincar um pouquinho Vou subir aí Nossa, tô com o seu O baixo de cabeça me chamou também Eu também acho que é massa, hein É, anda sem parar Mas vê com quem quer andar E pau E o próximo campeonato É nessa pista Tá ligado, né Então, aí a gente treina Falou, falou É isso, mano Vamos subir lá pro Camarote Infelizmente o campeonato Me ferrou pra mim E, mano Só tô um pouquinho chateado, mano Porque, igual o Renato falou Esse campeonato era pra ser meu Tá ligado Eu tava fazendo a linha perfeita A volta perfeita Eu tava dando bastante ângulo E entrando na curva certinho Tá ligado Eu tava confiante Pra vocês terem ideia, rapaziada Olha a volta que eu tava fazendo Mano, vocês viram que eu preenchi a linha Tudo certinho, mano Passava com a roda de trás Tudo bonitinho Mas, mano Deus sabe todas as coisas Infelizmente não foi agora Mas tô me preparando cada vez mais pro campeonato E, mano Vocês viram que a gente tentou até o final, né É isso Vamos subir lá em cima É, vou agradecer a equipe inteira Que deu o seu melhor Mano, quero agradecer a vocês, rapaziada De verdade mesmo Obrigado por tudo Obrigadão Valeu, mano Mano, hoje a gente tentou, viu Hoje foi até o final com esse carro Era o... Pode ter palma pra equipe mesmo De verdade mesmo Não foi por falta de esforço nenhum Foi porque, mano Não deu Tá ligado Mano, deve ter uns três anos que eu tenho um carro Tá ligado Rapaziada, que tem loja aí, ó Quer me fazer um patrocínio de turbina Joga no meu peito E você acha que o Barinhão vai conseguir andar Trocar turbina? A gente vai tirar a turbina fora O coletor de seu tá vazando também Tá quebrado Então a gente vai tentar Se tiver muito quebrado A gente vai soldar o coletor E ver se arrumar uma turbina nova Entendi Fechou, mano Obrigadão Obrigadão, nego Tamo junto Olha o irmão Tamo junto Obrigado Mano, tá tudo sujo de pó de extintor aqui, ó E... Estourou a turbina Aqui, ó No meu olhinho A turbina, ora Ela estourou e tá vazando Né? Tá saindo fumaça lá no escape, lá Ainda bem que não estourou o motor Estourou a turbina Agora a gente vai ter que lavar tudo isso aqui, ó Que tá tudo cheio de pó Mas ainda bem Ô, de verdade mesmo Ainda bem que a equipe de bombeiro Tava perto na hora Porque se pega fogo o carro Eu perco o carro, mano Não é verdade? Ainda bem, né, pai? A equipe de bombeiro também tá de parabéns aqui da Ultimate Drift Só veio rapidinho Veio Top, top, top Você não viu fogo também? Eu vi Os caras falaram que não pegou Pegou? Deu pra ver de fora um pouquinho, né? Bem pouquinho assim Ainda bem que, mano, a Ultimate Drift de verdade mesmo, mano Sensacional a equipe deles Porque se tivesse se alastrado fogo no meu carro Ia perder motor Ia perder turbina Ia perder tudo a parte da frente do carro Se não pegasse fogo no carro inteiro, tá ligado? Então, mano, quero agradecer de verdade Vamos subir lá pros boxes Vamos atender os mais fãs que tem ali Que veio pra me ver Infelizmente quero pedir desculpa A todos os fãs que veio aqui me ver correr E hoje eu não consegui correr Mas eu espero que vocês me entendam, meu parceiro Porque, nossa, eu fiz de tudo pra correr, mano E eu treinei Eu... Nossa, mano, eu tava indo bem De verdade, eu tava indo bem Já tentei hoje, hein, irmão? Nossa Cheguei aqui no camarote Você só pegou fogo, velho Porra Aí você que é isso? Pegou fogo? Pegou fogo? Você conseguiu? Mano, e você, o que aconteceu? Eu fiquei sentindo na pele A turbina esquentou Aí estourou a turbina E aí vai com óleo Aí jogou óleo e começou a... Aí chegou na parte quente da turbina E o cara, mano, o carro falhou Era um monte, mano, que não tá estranho Tipo, quando a turbina sai pra praga Daqui a pouco, mano, fumaceiro, fumaceiro O cara já veio na sala Ia ser o seu que não quis Eu tinha um paciente no meu canal Com a duas horas da tarde E você fala assim Seu carro É porraço Eu ia achar Amejado, meu Deus Você fica pra ela, por favor Não, eu só queria Não, mas não soa É ruim, né? Eu ia ir mal bem, mano Eu tinha massa pra trás O cara tava ali Eu falei Ah, vou pegar o cara ali agora A PC não parou Eu fiz uma batalha, mano Eu tava mal bom pra batalhar Ó, a próxima agora vai ser lá em Balneário do Rio Vai ser lá na Espica, hein? Vou ver se semana que vem eu vou lá Troca a turbina e testo, tá ligado? E é isso Vamos aproveitar agora o dia aqui O Gui, mano, também competiu super bem Aqui, no meu nome O Gui, Carol, andou pra caramba Deixa eu falar com o Daniel Daniel Tudo bem, né? Eu tô fazendo Eu tô fazendo É algo que não a пропasse É o que você está fazendo the vida É o que você está fazendo Para ser dee Sim 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 E aí, rapaziada, vamos curtir então o dia, ainda bem que o carro pegou fogo, mas não pegou fogo tanto, só deu um foguinho, tá ligado? Pegou fogo, pegou, pegou, pegou. Foi incandescente? É, tudo estourou, jogou óleo, estourou tudo, mas não tem um esporte, não tem um esporte. A gente acabou de tomar um esporte, galera. Agora, de verdade, eu queria agradecer ao Ultimate Drift, que tem uma equipe toda parada de bombeiros, porque na hora que falou fogo, mano, chegou dois, chegou uma mulher, chegou um cara que não chateu na mão e já jogou assim, mano, apagou na hora, tipo, não teve prejuízo, o prejuízo que deu foi que estourou a turbina realmente, mas o fogo, se não se relacionou, cara, então, eu acho que, mano, acontece, tá ligado? A turbina arruma também e tá tudo certo e a próxima batalha também tem light, a próxima competição também vai ter a light e vai ser em balneário, então o lugar que você conhece vai dar bom. E o Barião, como é que ficou? O Barião vai ter que arrumar uma turbina pra amanhã. Ah, mas ele arrumou até amanhã dá tempo, o problema é que a tua turbina estragou na hora H. Eu peguei 5 minutos, aí os caras não sabiam nem o que tinha acontecido, aí, mano, eles arrumou tudo ali, aí o cara rolou, ó, 5 minutos agora, pau, aí eles falam, mesmo que tivesse uma turbina reserva 11, a turbina ia trocar, era uma peça muito difícil de ser trocada, tá ligado? É isso, rapaziada, eu deixo esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, mano, deixa muito o seu like, eu gravei o final de semana inteiro pra vocês, todos os treinos, das batalhas, do Gui, do Renato, tudo, espero que vocês tenham gostado de verdade, se você gostou, mano, deixa o likezão, valeu, falou aí. Foi a finaleira do vídeo. Foi, rapaziada.